Olá a todos e todas. O título desse artigo é Análise da Acessibilidade na Universidade Federal de Juiz de Fora, Estrutura Atual e Perspectivas Pós-Pandemia de Covid-19. Por mim, inscrito, Emmanuel Pedroso, juntamente com Daniela e da Silva, Paola Oliveira, Paula Tasca e Sofia Magalhães. A existência de espaços acessíveis é de extrema importância, sobretudo no campo da educação. A promoção da acessibilidade no ambiente escolar é fundamental, uma vez que a educação deve ser oportunizada a todos. No entanto, ainda existem várias barreiras a serem superadas. Nas instituições, sendo de uma maneira geral, nas universidades federais e na Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, o objetivo geral deste trabalho consiste em apresentar, de maneira sintetizada, a estrutura de uma ferramenta de análise da acessibilidade a ser aplicada na UFJF, em Juiz de Fora, Minas Gerais, e acompanhada por ponderações e conjecturas acerca de possíveis alterações junto a esse instrumento de análise devido à pandemia de Covid-19. A metodologia utilizada para o trabalho foi constituída pela documentação indireta e por técnicas de avaliação pós-ocupação, como checklist, grupo focal, observação assistemática, levantamento em foto, áudio e vídeo, e a matriz de descobertas. Para a elaboração dessa ferramenta, foi necessário o entendimento dos conceitos de acessibilidade em ambientes construídos, além da compreensão dos aspectos relacionados à pandemia de Covid-19. A acessibilidade pode ser compreendida como a possibilidade de uso, onde devem ser superadas barreiras como urbanísticas, arquitetônicas, nos transportes, na comunicação, atitudinais e tecnológicas. A pandemia de Covid-19 tem impactado os espaços físicos. Demandas decorrentes desse cenário, como o distanciamento social e a previsão de áreas para higienização, tem levado à necessidade de novos ambientes e distribuições alternativas no mobiliário, dentre outras proposições. Na sessão de discussões de resultados, é apresentada a ferramenta de análise de acessibilidade desenvolvida para ser aplicada na UFUTE. Os resultados da análise são encaminhados ao núcleo de apoio à inclusão e à pró-reitoria de infraestrutura e gestão da instituição. Para envasar futuras ações e intervenções no ambiente construído. O instrumento é estruturado em quatro etapas. Checklist, grupo focal, matriz descoberta e relatório final. As duas primeiras etapas são acompanhadas de observação e levantamento em foto, áudio e vídeo. A etapa do checklist é realizada nos ambientes de convívio. Devido à pandemia de Covid-19, há uma necessidade de ajustes de checklist, tendo em vista demanda pelo distanciamento social, principalmente nos sanitários e áreas de convívio com o mobiliário. Além disso, a necessidade de áreas para higienização pode encarretar em novos ambientes para serem analisados. Há também a necessidade de ajustes de ferramentas devido à atualização na NBR 9050. A etapa do grupo focal acontece como evento online. Devido à pandemia, as atividades presenciais são inviáveis e estão sendo pensadas formas de estruturar o grupo focal para ser realizado o remotamento. A observação assistemática é realizada no local de estudo. Como consequência da pandemia de Covid-19 e as recomendações de distanciamento social a fim de evitar aglomerações, o pesquisador deverá estar atento a interações sociais menos evidentes. Além disso, a ventilação natural e áreas de higienização demandadas podem influenciar no deslocamento e permanência das pessoas no ambiente. O levantamento em foto, áudio e vídeo é realizado em conjunto com a observação assistemática e é influenciado pelos mesmos aspectos causados pela pandemia já mencionados. A matriz de descoberta, compostas por dados obtidos nas etapas anteriores, verifica a acessibilidade espacial, as barreiras existentes e a relação entre ambas. Os dados tratados provavelmente evidenciarão consequências da pandemia relacionadas ao distanciamento social e a necessidade de ventilação natural e higienização. De forma a concluir nosso trabalho, temos que a acessibilidade é um fator imprescindível para a inclusão social, devendo ser promovida em todo e qualquer ambiente construído. Nosso foco foi instituições de ensino através das ferramentas de análise da acessibilidade na UFJF. No entanto, devido à pandemia da Covid-19, há necessidade de readequação das ferramentas utilizadas devido a novos demandas, como por exemplo o distanciamento social, a ventilação natural e a higienização. A maior parte das etapas e técnicas previstas podem ser realizadas de maneira remota. No entanto, há necessidade de um estudo aprofundado em relação à observação sistemática. A ferramenta visa a melhoria das condições do espaço físico e da qualidade de vida da comunidade acadêmica. Temos como objetivo a ampliação da contribuição do instrumento em questão através de sua aplicação por meio da possibilidade de utilização em outras instituições de ensino. Aproveitamos para fazer agradecimento à Proreitoria de Graduação da UFJF, a Prograde, no qual o Projeto de Treinamento Profissional à Acessibilidade da Universidade Federal de Justiça de Fora e está cadastrado. Olá, pessoal. Obrigado.